Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai começar a falar de regiões polares. Regiões polares é um lugar do planeta que, na maioria dos mapas, a gente nem consegue ter uma ideia de como é esse lugar. Porque, na maioria dos mapas, como esse que vocês estão vendo aqui, as regiões polares estão meio que distorcidas. Aqui em cima e aqui embaixo, na Antártida. Então, quando a gente vai olhar para as regiões polares, a gente pensa num lugar que é longe e, ao mesmo tempo, ele é difícil de entender. Numa representação que nem essa, tem aqui a marca do círculo polar Ártico, do círculo polar Antártico, mas a gente não consegue perceber esse lugar na sua exatidão. Então, a melhor maneira de entender e compreender as regiões polares é através da perspectiva polar. Vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo e do lado direito, o polo norte e o polo sul no Google Earth. Eu só queria lembrar que o Google não coloca gelo sobre água. Ele só marca gelo sobre terra. Então, essas imagens, embora elas permitam uma melhor compreensão do que é o polo norte, do que é o polo sul, elas não são exatas. Porque aqui, certamente, vai ter um pedaço do interior do oceano glacial Ártico congelado, coberto por uma camada de gelo. E aqui na Antártida, esses golpos que existem aqui, eles também estão cobertos de gelo. Então, não é o exato formato, nesse momento, tanto do polo norte quanto da Antártida. Mas já ajuda a gente a visualizar esse pedaço do planeta. Regiões polares são as regiões dentro dos círculos polares. E notem que, além da oposição entre norte e sul, o polo norte e o polo sul têm algumas características opostas. Quando a gente pensa no polo norte, a gente pensa num lugar cercado de terra. Então, aqui tem massas de terra cercando água. E no polo sul, é o contrário. A gente vai ter aqui o oceano glacial Antártico, cercando o continente Antártida. Então, a gente vai ter aqui água cercando terra, e aqui em cima, terra cercando água. Essa diferença vai ser importante para entender por que hoje o gelo do Ártico está diminuindo e o gelo da Antártida está aumentando, segundo indicam aí alguns estudos. Localização dos polos. Os polos, os círculos polares, melhor dizendo, eles são determinados a partir da incidência de sol na Terra, envolvendo aí o eixo de rotação terrestre. Todos os alunos do ensino médio já sabem que a Terra exerce um movimento de rotação em torno de si mesma, e essa rotação acontece em um plano inclinado. E a diferença de incidência dos raios solares na superfície terrestre, de acordo com esse ângulo de rotação, é o que vai determinar a localização do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio, do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. Mais precisamente, tanto o Círculo Polar Ártico quanto o Antártico estão na latitude de 66 graus e 32 minutos norte, no caso do Ártico, e 66 graus e 32 minutos no sul, no caso do Círculo Polar Antártico. Essa diferença tem a ver com a incidência de luz, e ela vai marcar a ocorrência de dois fenômenos. A partir do Círculo Polar Ártico ou Antártico, são os lugares do planeta onde a gente vai verificar a ocorrência ao longo do ano de períodos com mais de 24 horas de escuridão ao longo do inverno, ou com mais de 24 horas de luz ao longo do verão. Então, aqui eu peguei duas imagens que seriam simbolizando inverno no hemisfério norte, olha que está tudo escuro, e verão no hemisfério sul. Só que eu não gostei muito dessa imagem porque, para mim, parece que esse cantinho aqui está escuro. E aqui o contrário, verão no hemisfério norte, iluminado, e inverno no hemisfério sul, tudo escuro. Essa noite que dura mais de 24 horas é chamada de noite polar. Só é importante que ela não é escura, escura. Porque nessas regiões polares dá para visualizar um fenômeno chamado aurora boreal, que vai clarear um pouquinho o céu. e, às vezes, se vê uma luzinha do sol no horizonte também. Então, não é um breu de escuridão, mas está escuro. Inclusive, essa escuridão toda vai gerar algumas doenças psicológicas relacionadas à ausência de luz. Uma delas que eu descobri quando eu estava pesquisando para a aula é o transtorno afetivo sazonal, onde as pessoas entram em depressão, porque o corpo, de alguma forma, percebe essa menor incidência de luz. E aí vocês estão vendo um senhorzinho aí se tratando para essa doença que é ficando exposto à luz. se expor aí a um determinado comprimento de onda luminosa para poder que o seu corpo perceba aí uma maior intensidade de luz. Aqui vocês estão vendo a variação do gelo nas regiões polares. Percebam que a camada de gelo tanto na Antártida quanto no Polo Norte vai variando ao longo do ano. Em alguns momentos o gelo na Antártida vai se estender para o oceano interno e depois esse gelo no mar que congela e volta só à sua área original. Mas percebam que aqui esse pedacinho ele permanece com gelo sobre a água e é a mesma coisa aqui nesse cantinho. Lá no Polo Norte a variação do gelo deixa eu pôr aqui de novo ela também vai acontecer no inverno o gelo aumenta e no verão o gelo diminui. É importante lembrar que o gelo na Antártida ele é mais espesso do que o gelo no Ártico. Isso acontece porque aqui o gelo está sobre terra aqui o gelo está sobre água. Então tem uma diferença aí na espessura do gelo que é bem mais espesso que pode chegar até 5 km de gelo na superfície Antártica. Aqui é uma imagem da Antártida ele marca aqui a área continental da Antártida e a camada de gelo que se estende sobre o mar. Essa camada de gelo sobre água o nome dela é Bantiza ou Blanquiza mas o mais comum hoje em dia é chamar de Banquiza e a Banquiza é como se fosse a mãe dos icebergs. Vocês estão vendo aqui nos gifs as banquizas se rompendo e quando elas se rompem surgem esses blocos de gelo pontuante que são icebergs. icebergs geralmente a gente denomina para aquilo que é bem grandão. mas teoricamente bloco de gelo pontuático feminino poderia ser considerado também um iceberg. Nas regiões polares é muito comum também tempestade de gelo e de neve bem intensa que é a chamada blizzard. Blizzard é uma queda muito intensa de uma grande quantidade de gelo ou neve. aqui eu coloquei alguns avisos acho que é do Canadá não sei sobre como se portar em cada situação. Eu também não coloquei aqui mas lá no hemisfério norte às vezes a gente ouve falar de um fenômeno que é o vórtex polar que é um vento muito frio e muito intenso. Ela apareceu naquele filme O Dia Depois de Amanhã que causa um congelamento muito intenso. Mas é blizzard e tempestade de neve. Gente importante lembrar que pinguim não vive junto com o urso polar. Os mamíferos terrestres são típicos do polo norte da região do ártico e no polo sul tem alguns mamíferos aquáticos. É o caso de Foca, Morsa que também tem lá no polo norte mas não vai ter no polo sul. Só nos desenhos animados que urso polar e tinguins são amigos. Tomem cuidado com essa diferença. Aqui eu coloquei para vocês uma matéria sobre o polo norte derretendo e aqui duas imagens mostrando a camada de gelo que existia em 1984 e depois de 32 anos. Como está essa camada de gelo? Ela está menos espessa e mais estreita. Do outro lado, a Antártida está congelando. Isso tem a ver com aquilo que eu falei. A Antártida o gelo está sobre terra e lá no Ártico o gelo está sobre água. Uma série de fenômenos depois vocês dão uma olhadinha na reportagem. Aqui são informações gerais sobre a Antártida depois vocês dão uma olhadinha com calma como que é o continente Antártico embaixo da camada de gelo o cinturão de gelo que vai envolver o continente as geleiras da Antártida. Antártida é o continente mais frio do planeta tem uma temperatura média de menos 60 graus frio pra caramba não é um continente habitado a gente vai ter ali pesquisadores que se revezam mas não tem habitantes porque elas falam vou lá para a Antártida fazer construir família e por aí vai não tem habitantes na Antártida. Antártida é mais ou menos 60% maior do que o território brasileiro ela é 1.6 vezes maior do que o Brasil e na Antártida vai se concentrar mais ou menos 70% da água doce do planeta congelada então a Antártida é um grande reservatório de água e obviamente se o planeta esquentar muito e essa água derreter o nível dos oceanos vai subir um pouquinho Antártida tem uma média de altitude elevada se comparada com outros continentes esse daqui é um mapa da NASA bem preciso bem novo esse mapa demorou tempo para a gente ter um mapa da Antártida e ele é bem legal porque ele mostra bem delineada a cordilheira Antártica aqui é uma região de borda de placa tectônica e aqui nesse lugar tem vulcão tem terremoto tem vulcão que entra em erupção embaixo do gelo e a gente nem sabe que o vulcão entrou em erupção porque a fumaça a lava nem chega na superfície de tanto gelo que tem aí em cima do lado esquerdo da cordilheira tem a Antártida ocidental tem maior instabilidade tectônica e do lado direito a Antártida oriental que é um terreno mais antigo um terreno que fazia parte ali da Pangeia terreno mais estável do ponto de vista geológico aqui é uma imagem do relevo da Antártida com a cobertura de gelo atual aqui é o relevo sem a cobertura de gelo e com a cobertura de gelo o destaque aqui para a cordilheira e como seria a Antártida se todo o gelo derretesse lembre-se que também o nível do mar subiria mas essa seria a aparência do continente Antártico sem o gelo por fim nas regiões polares a atmosfera ela é menos espessa no Equador a atmosfera é mais espessa nas regiões polares a atmosfera é menos espessa e as regiões polares principalmente Antártida ficaram muito vulneráveis a a destruição ali no nível atmosférico da camada de ozônio que envolve a Terra a camada de ozônio ela vai dar a coloração azulada para o nosso céu e o ozônio é um gás que vai absorver os raios ultravioletas aí emitidos pelo Sol né raio ultravioleta que é o motivo que a gente passa filtro solar ele causa câncer de pele e todo mundo já deve ter visto né coisas objetos de plástico de pano expostos ao Sol eles ficam desgastados né o que causa esse desgaste são os raios ultravioletas e no caso ali da Antártida né descobriu-se na década de 80 e alguns gases que a gente usava em sistemas de refrigeração e aerosóis eles causavam né a uma reação química né catalisavam uma reação química que transformava o ozônio que é O3 em oxigênio que é O2 e por isso a camada de ozônio ela foi ficando menos espessa até formar ali um buraco e e aí depois de uma ampla mobilização internacional é essa camada de esses gases né eles foram retirados do mercado e hoje né aos pouquinhos a camada de ozônio ela está se recompondo né é um exemplo bem sucedido né de uma iniciativa aí global que conseguiu reverter ou iniciar um processo né de recuperação de um dano ambiental causado pelo homem aí de grande impacto né então aqui como estava em 88 e aqui né em 2017 ainda não está recuperado mas já iniciou aí esse processo gente era isso que eu tinha para falar para vocês agora muito obrigado pela atenção de todos tchau tchau tchau